Ah Silvio, já fui lá em casa e já voltei. Aí se eu tivesse falado, tinha trazido. Pois é. Mas vem buscar a caixa aqui e vamos ver o que tu entende dela. Caixa, ó. Tá leve. Leva, isto é pesado. Veio duas para mim e outra para você. É? É. A minha veio uns trimbão, umas chaves que eu estava precisando. E veio chaves e veio até presente para minha menina Renascença. Ué. Ele mandou. A menina não ganhou menina não. Não ganhou não. E até que ganha presente. Ué. Ela ganhou mesmo novembro Silvio. Então vai custar ainda meio galpinha. Ela está no YouTube ainda, moça. Mas que vem. Está tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí fica porcada, né? É! Essas mulheres desse jeito, pra ver que eu não estrendei, gente? Essas mulheres, eu não estrendei. Que mais, mano! Agora aqui você tem que pegar uma faca pra corte a cura aí. Tirando a roupa do moleque! Ele é doido! Ele não quer ele! Ele é aí! Já tem mais coisa aí. Mas lá que eu não... Lá que eu tenho que ir lá atrás. Tá doido! Tem mais! É, amor! Quase tem bem feito, viu? É, tem. Aí eu peguei. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Esse aqui é o que eu vou teixar aqui depois não é aqui. Aí, ó. Vem um litro. Um litro de bebida. Você tava querendo tomar uma? É! 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 O que que eu já tenho que pagar lá? Ah! Ó, ebebebe? Iba. Ah, ah. Aí, ó. Ooooo! O medoinho. Ooooo! Bebe! Bebe, o medo! Eu quero que cair isso aqui, meu Deus do céu. Vou até sair perto. O que? Tem um cabelo vermelho. Aqui ó. É um relógio. É um relógio. Olha o neguinho. Olha o neguinho. Cala a boca. O bala vai ficar agora. Tá doido. Tem que ir para as pilhas. Ah, é a pilha. É a pilha. Olha essas pilhas. É de pilha. Coloca aí no cabo. Coloca aí no cabo. Olha meu céu. Olha as pilhas. Três. Duas para cá. É quatro então. Quatro. Descione. Cadê a luzinha? Vai. Vamos matar aqueles engraçados agora. É. Agora eu acho. É. Ele deu para lá assim ó. Vou derrubar aqueles engraçados. doido. Silvio agora brincando. Que? O que é? Afobreada é não. Afrovéia não. Olha o tamanho das balas. Pois é. O que é? Não tem problema. E o que mais aqui? é? É. Agora eu achei. Agora eu estava querendo. bolagem. É. É. Tem mais coisa aqui né? bolagem. Bolagem. E essa caixa. Olha a moça. Olha a moça. Olha a moça. chave de pedra. E aí a comando de ar. Ah agora sim. Duas comando de ar. Duas comando de ar. Reserva. É. E aí. Olha. É. É. Lasqueira. Uma caixa de chave. De chave. Coutinho. Ô mas a moça não consegue tá fácil né? Ô eu estava querendo dar um chave de pedra dessas aqui ó. Vem. Isso agora não vai. É. Essa coisa é só chave de pedra. Ah eu cortei bem cortado. Tá bem cortado. Pega que as outras setinhas aí. Joga tudo de dentro. É mesmo. Eu tenho as outras de dentro. É. Aí ó. É. Beleza. É. Eu vou tentar as outras de dentro. Aí eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave. Eu tenho até as horas agora. Ah. Eu vou tentar consertar a bicicleta. Não tá guardado. É. Eu vou ver com a dinheiro. É. Agora eu tenho chave. Vai igual a frio no mato. Hummm. E ó. Isso aqui eu comprei lá no Tazinho. Isso tem tempo pra consertar a bicicleta ó. Olha ó. Hummm. Olha ó. Tudo aí consertar a bicicleta. É. Cê julga. Assim é guardado. Isso aqui foi o Rogério que te deu. É. É. É mesmo. Rogério lá de Santana. É. Foi mesmo. Aí ó. Tá do mesmo jeito ó. Aham. Tá do mesmo jeito. Só consertar a bicicleta. Cê lembra que eu tinha que ver na casa que eu te deu? Aham. Aham. Meu charal de Santana. Aham. Pois é. Ó. Que dedo. Isso. Aí ó. Que dedo. E aqui que é guardado. Isso aqui cê pode jogar fora. Deixa eu ver aqui. Tá comenteado. Isso aqui ó. Tá falando aqui ó. Beba com moderação. Beba com moderação. Beba com moderação. Que dedo. 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 Ó moça. Eu quero beber um tiquinho. Isso é gostoso. Aham. Eu não sei o que vai ter não. Vai pra ir beber. Aqui. Não é mal. Aí ó. Ó meu. Ó o que cê. Ó. De pinga. Aham. Agora quando eu trabalho. Quatro litros de pinga. Isso não é pinga não é? Quatro litros? Um só. Um só. Você já fica doido. Mas ainda quatro. Isso é litro de pinga. Cunhaca. Isso não é não, moça. Isso não é garrafinha não. Não está duro não. Isso não é não. É só culato, moça. Tá pensando que... É só culato de garrafinha aqui. De brincadeira, é? O alvo faz de carro não. Está duro. Mas não. Isso é bom. Como é que ela coloca o alvo que bebe com moderação? É. Ah, não. Olha o que aqui. Estava pensando que ela ia te beber. Olha o que tinha uma para você comer. Oh. Hum. Hum. Mas está gostoso. Ai, já. Deu gente aqui para vir os mortos. Deu para vir aqui os mortos. É diferente. Ah, meu Deus. Estuntei a gente, Silvio. Eu também estou atassadão. A moedida que eu dei aqui. Estuntei a gente. Não tem não, moça. Olha lá dentro que você viu. Oh. A bebida está lá dentro, tá? A bebida aqui também. Bem. Ai corte. E eu vou fazer a corte. Me acorre. Bem. Olha que esse pão inventa, moça. Aham. misturar bebida no cunhaco é é chocolate aham misturar chocolate no cunhaco trafaco, o moço para tudo o moço trafaco para tudo o moço isso ai o moço não isso não é cachorro não isso não arranca do velho não parece que é arranca do velho deve ser ver ó marula, cereja e conhaco e o outro e o outro era esqueci o nome chocolate parece um litro de pinga o litro de pegas o litro de pegas e lá o litro de pegas o litro de pegas e tem um litro de pegas o moço eu já tomei beijo sabe o que? isso é com um litro de pegas o que é? o que é? isso aqui o pé é pra pegar a taca aqui pegar a taca aqui oi eu to exodo oi eu to exodo mas ela escreveu aqui ó pra beber com moderação até pediu o papel e tava escrito o papel? ela escreveu pra beber com moderação moderação tem bebê porra uai como é? o seu patroa da loja é não moça é pra quebrar o pescoço dele aqui ó ai 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 a tampa você tava mandando eu trazer uma pra você aí ó cadê o copo? é meu tem o copo eu peguei meu copo guardei tudo aqui que tava subindo ele tá aqui meus copos guardei tudo 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 é maravilhoso e o chocolate você vai comendo não eu vou aqui ó agora eu vou ficar forte viu eu vou pôr eu vou pôr na na geladeira pra não derreter deixa aqui que ele pode se ficar se ficar desse solo aqui ó derreta tudo o chocolate tá desse jeito é melhor que a mulher é vou pôr por cima vamos 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 a minha cobre lá tá fria a minha cobre é a rama uai você pega cadê meu copo? você não pegou o copo pra mim não é 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 batida de batida de batida de amendoim batida de amendoim ó mas agora vou ficar forte o café agora vai ficar forte não é aí toma aí é esse aqui tum tempo tem capaca tem cuál tem clara de cachaça E fica forte Vai cair pra um bebedadão Vai, não vai sim Um batido, mais um isque com a carta Mas você, uma hora com o efeito passar também, você fica forte Fica Fica forte Ó, fica a mina dessa, moçada Ô, moço Todo mundo compra, moço, pra tomar É? Não é da mesma, não é? É forte Ô, Silva, agora, moço Nós vamos agradecer Agradecer a Lisandra e a Antônia, a sua pistola É Deixa eu conferir aqui, tá gravando? Tá gravando Agradecer a Lisandra e a Antônia, lá de Santos, São Paulo, né? É? Por ter lembrado de nós, né, Silvio? O pai mandou essa caixa aqui, ó Veio de tão longe É Imagina a distância que essa caixinha veio pra chegar aqui até Até aqui nesse momento, ó E a Lisandra mandou lá de Santos, São Paulo São Paulo Santos Lá de Santos? É Mandou, mandou essa aqui pra você, mandou uma pra mim também É É Mandou, mandou presente até pra minha menina que vai nascer Ah, é bom Ela já mandou os presentes Aham Mesmo Deus quer te abençoar ela e a família dela, né? É Que nunca te faltar nada pra eles É E nem nada E nós só agradecer mesmo, né? Só pedir Deus que derrama bênçãos É, deram bênção Deu todo o Santos e a terra, aumenta mais pra nós três também tem Exatamente E pra dar pra vender, né? Exatamente É, Deus vê É mesmo? É É E E E pra não faltar nem na loja, nem nas casas, nem na venda, nem nada Uhum É, e pra dar pra beber e pra comer É Né? E vai lá, ó Olha lá no celular Bilu, Teteia, Lisandra e Antônio Bilu, Teteia, Lisandra e Antônio Que tá assistindo nós lá de Santos, São Paulo Tá assistindo nós lá de Santos, São Paulo Ahahahahahah Você tá feliz com os presentes que ela mandou, Silvio? Fiquei, graças a Deus É, e eu não tava sabendo de nada, você nem tinha na casa dela, lá buscar um Buscar uma caixa, não sabia caixa do que Ou o que que é Você já tomou Você já tomou o cunhaco, né? É, já tomeu Esse cunhado Só sobrou dois aqui É, sobrou dois E já foi abrir a dois a quatro É Haahahahahah Vem lá e pula a minha abrita, como sou bom no dedo Ó, ó o moleque aqui, ó Esse moleque é bom no dedo, viu? O que é? Haahahahahahahah Eu tenho um marido... Olha aí, eu com uma... Olha, olha! Olha aí, olha! Eu estou me esticando, olha! Levanta lá assim, olha o barragem... Pá! Tá borrudo! Tá borrudo! É bala! É bala! Eu quero aproveitar também, Maurício, lá de Santo Antônio do Jacinto, lá perto de Araçuaí, que também mandou uma ajuda pra vocês, Maurício, e mandou um Bilu Teteia pra eles. Bilu Teteia pra eles. E a galera lá de Santo Antônio do Jacinto. Galera lá de Santo Antônio do Jacinto? Isso, um Bilu Teteia pra vocês. Maurício! E também pra Jéssica, lá de Capelinha. Pra Jéssica de lá de Capelinha? É! Opa! Ademir! E pra Zana, Zana de BH também? Zana pra BH? Zana de BH também tá mandando ajuda pra você. É, também. E Claudinho de Nova Ori... Nova Oriente, Minas Gerais. E aí Ademir! Você tá bom Ademir? Tá bom? Cuidado que ele tá perigoso aqui. Olha o bichão aqui, ó. Eu queria sair desse mesmo, ó. Vou buscar um bagulho pra mim é pior. É! É! Eu não perdi meu café pra buraco comer esse Tete não! Esse aí que mandou pra você? É, esse aí que veio. Lá de São Paulo, né? Lá de São Paulo? Ele não tá aqui não. Santos, lá de Santos. É de longe, né? É, é de longe. Aí mas quem mandou ele? Você teve um bilhão pra ele? Não, tá faltando aqui, é Claudinho. É Claudinho, Claudinho de Nova Oriente, Minas Gerais. Eu pedi o parceiro mandando um bilhão tetanha pra ele. É, um bilhão tetanha pra ele. É, pra galera lá de Nova Oriente, Minas Gerais. Aham. Então tem que gravar um bilhão tetanha. E por enquanto é esse. Depois nós... Nós manda mais, né? Aham, depois manda mais. É. Que estranho que tem marrom aí? Isso é... Ô moça, isso aqui... Você vê também? Isso é uma roda defunto, né Sil? Você vê também? É. Ô moça, você sabe como é que os litros te chamam? É, é, é... Se você não sabe, eu sei. Aham. Você levanta a pau? É baianinha aí, meu filho. É baianinha aí. É baianinha que mandou isso, Sil. Você levanta a pau? Ai ai. Canal aqui pra ali. A moça, você me levanta de um minuto, Sil. Ai ai. Levanta a caíra. Eu levanta a caíra. Ai ai. Tá gravando. Não fica dependendo, não, maça. Tá dependendo. Tá devendo a grau. Não fica em grau né? Minuta até. Minuta até e abre aí. Levanta palco, o que você está precisando? Levanta palco. Talvez você está precisando. Você não conhece, eu conheço, mas levanta palco. Você está atrasado. Gostoso é. Gostoso. Isso é forte, moço, é forte. Fica aqui no chão. Fica mais demais. Fica o quê? É, a gente fica mais lá no chão. O que? Levanta o quê? Você levanta palco. Eu estou na vida, eu estou malido. Eu acho que eu não estou na vida. Ai, ai.